O cara virou um lado de concursão ali embaixo, o cara aqui embaixo vai querer subir no rapelzinho. Olha lá, olha lá, tá vindo, tá vindo, está vindo lá embaixo? Vai subir, vai subir no rapel, vai subir no rapel. O círculo está se fechando! Vai subir no rapel, vai subir no rapel. Vamos para a zona segura! Está subindo, está subindo, está subindo. Seu merda, seu merda. Cara, que botão caçada.